Sua mão e tomar posse em nome de Jesus Começa a adorar, começa a adorar Vai assoprando aí Irmãos, o crente tem que ser um crente Padrela de pressão, viu? Olha, quando o louvor vem, quando a palavra vem Irmãos, começa a chiar Daí a pouquinho, irmãos, o mistério flui O mistério flui e o nome do Senhor Deus é glorificado Aleluia Glória a Deus, aleluia Comprimento a Mãe Igreja na santa parte do Senhor Pra nenhum motivo de muita alegria De estar aqui, mais uma vez Para adorar e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus A ilha honra, a glória O poder E toda a majestade A presença do Senhor nesse local Ela é real Ela é real nesse local A palavra diz que Onde estiver dois ou três reunidos Aí o Senhor está O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio Ele quer fazer milagres Ele quer transformar a sua vida Basta tão somente você abrir teu coração Focar no céu Adorar o Senhor Que Ele pode entrar com providência Naquilo que você tanto precisa Aleluia Aleluia Glória, pastor Sérgio Muito obrigado por essa oportunidade É um prazer estar aqui Nesta igreja, viu? Deus te abençoe grandemente Aleluia Vamos adorar o Senhor Glória Glória A Bíblia conta a história de três parábolas Em um capítulo só Uma Da ovelha que se perdeu Porque estava fora de casa A outra Do filho Que se perdeu Depois que saiu de casa E a outra A dráquia Que se perdeu Dentro de casa São esses três tipos de pessoas Que Deus quer falar Neste momento Aleluia 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 Tudo o que eu queria Era falar contigo Mais tempo pra mim Você não tem Tudo o que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Aleluia Nunca mais conversamos em madrugada E em soluço já não ouço Sua voz Aleluia Que saudade Que saudade Que saudade estou de você E dos segredos Que haviam Entre nós Foi por isso Que eu Fechei as portas Pra ver se você Lembrava de mim Não, não dá mais Pra viver Nessa indiferença Não, eu não suporto mais Viver assim Seus negócios São mais importantes Do que eu Há muito tempo Eu ouvi você me chamar De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Estou de você Marquei este encontro Porque eu precisava Conversar contigo Que é tempo de voltar De se arrepender É tempo de retar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser O seu amigo De verdade Tudo, tudo, tudo Que eu queria Era falar contigo Mas até aqueles Cinco minutinhos De oração Que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo Que eu queria Era ser O seu amigo Mas você arrumou Tantas amizades E meu espaço Você preencheu também Lembra quando a gente Conversava de madrugada Lembra? Lá no cantinho da cama Você sempre me chamava De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade Estou de você Marquei este encontro Porque eu precisava Quando eu estava contigo É tempo de voltar De se arrepender